Uma moto com design clássico, compacta e boa para o trânsito urbano? Quer saber um pouquinho mais sobre a Royal Enfield Hunter 350? Acompanha a gente no vídeo! A Hunter 350 foi trazida para o Brasil no segundo semestre deste ano. De ponta a ponta, ela tem 2 metros e 10 metros, e na largura, apenas 80 centímetros. Isso faz com que a gente que pilota em grandes cidades e tem que se deslocar bastante, em meio aos carros, tenha maior agilidade. Começando pela parte estética da Royal Enfield Hunter 350, a compacta da sua categoria, a gente pode trazer primeiro o farol arredondado, junto com os piscas, que dão esse ar clássico para ela. Os retrovisores seguem da mesma forma, e é interessante ver que, mesmo sendo arredondados, eles não atrapalham na visão, dá para ver tudo que está vindo atrás. A lateral dela, totalmente em preto, dá um ar mais, digamos, sombrio, mais clássico nela. E a parte de trás também segue com esse ar mais clássico, sendo também tudo arredondado. Um detalhe interessante desse modelo, a gente pode ver que é o apoio para o garupa, que, além do pedal, tem esse apoio traseiro para a parte de trás do pé, que evita o contato com o escape, uma medida de segurança a mais. O banco também é uma parte interessante dessa clássica. Tem muito espaço para acomodar o piloto aqui, você vai montado confortável. E a parte do garupa também tem muito espaço. A gente é acostumado, às vezes, com umas esportivas, que não cabe nem o piloto direito. Quanto mais o garupa. Aqui, todo mundo vai despreocupado. Um ponto que chama muita atenção nesse modelo são os freios. Ela tem um ABS de canal duplo e disco dianteiro de 300mm e, na traseira, 270mm. Isso é muito freio para uma moto desse modelo. Mesmo sendo uma 350mm, compacta. É muito freio, vai segurar muito bem na curva, na reta, aonde você precisar chamar o freio. O painel desse modelo... É parcial. A parte interna, a gente pode ver que é digital, mas o velocímetro é analógico. Nessa parte interna, dá para a gente ver que tem o indicador de combustível, de tanque de combustível, né? Quilometragem, horas, indicador de marcha, o odômetro. A gente pode ver que tem trip A, trip B, aquelas funções para ver a sua média de velocidade, calcular quanto você foi ali e aqui, né? E o odômetro total. Essa 350, como o nome diz, tem um motor de 349cm³, capaz de gerar até 20,2 cv de potência e 2,75 kg de torque. Isso é o que faz com que não seja um modelo muito agressivo para a cidade. Mesmo tendo uma boa resposta de aceleração, uma boa saída, não é algo que vai desbaratinar na pista. Um lado interessante no guidão da Hunter 350, é a forma que são dispostas o farol e o botão de partida. Não são apenas botões clássicos, a gente gira eles para acionar os comandos. Aqui, farol baixo, farol alto e lampejador. Do lado de cá, botão de partida também girando. Aproveitando que a moto está ligada, vamos ver como que ela se comporta na rua. Pilotando a Royal Enfield Hunter 350, é possível perceber que o modelo cumpre a sua função de ser uma clássica para as cidades. Uma moto de entrada da marca. Como dito, a embreagem auxilia uma saída tranquila, sem nenhuma preocupação com um motor que é um pouco maior do que algumas motos de baixa capacidade. E o modelo se desenvolve bem. Na hora de acelerar, a resposta é rápida e não deixa o piloto na mão, caso ele tenha que acelerar um pouco mais para fazer uma ultrapassagem ou o que seja. Na parte de ergonomia, é um modelo assim como as motos seat, as motos mais convencionais. Talvez o piloto sinta alguma diferença em relação às mãos. Elas ficam sim mais esticadas, mas as pernas vão assim como modelos mais conhecidos ou mais pilotados no Brasil. E mesmo essa diferença nos braços é mínima, tornando a pilotagem tranquila em relação à distância e manejo do guidão. Mas infelizmente, essa parte também tem um lado negativo. Também pelo fato da embreagem ser mais simples, ela é mais rígida, assim como os freios e também a suspensão dianteira. Outro motivo para o modelo ser mais simples de se dominar é a embreagem, que diferente da Meteor, que tem discos múltiplos, essa tem uma embreagem hidráulica convencional. Isso porque ela é uma moto de entrada e esse tipo de embreagem é mais fácil para quem está aprendendo ou quem está transitando de uma moto um pouco menor para uma moto maior. Ela se faz mais fácil de se dominar. Mais uma vez, comparando com a sua irmã maior, a Meteor 350, o modelo tem peso de 191 quilos. Já a Hunter passa a ter 181 quilos em ordem de marcha. Isso garante que seja um modelo mais tranquilo de se pilotar no trânsito urbano, já que é uma moto de entrada da marca. Para auxiliar também nesse objetivo de ser um modelo mais urbano, as rodas são de 17 polegadas, o que permite uma boa ciclística não sendo rodas muito grandes e também evitando aqui, principalmente nas estadas brasileiras, agarrar em buracos ou em algumas pistas mais regulares. Na ciclística, a Royal Enfield Hunter 350 cumpre seu papel. É uma moto com motor grande, mas sem ser exagerada, já que essa é a proposta da motocicleta. Dá para andar tranquilamente na rua, sem sentir o peso. A posição de pilotagem se faz condizente com a proposta do modelo. Quem optar por comprar a Royal Enfield Hunter 350 tem uma gama de cores para selecionar. A grande maioria delas partindo de R$ 19.990, como preço sugerido. Algumas outras, tons mais especiais, são colocados a partir de R$ 21.990, mas em características técnicas, a moto permanece a mesma. Essa foi uma pequena introdução da Royal Enfield Hunter 350. Se você gostou da moto, curta o vídeo e deixe um comentário aqui embaixo. Se não gostou, dê dislike e deixe outro comentário aqui embaixo. Fala para a gente o que você achou da moto e compartilhe em todas as redes sociais, acesse autopapo.com.br e até a próxima! Fala para a gente o que você achou da moto e compartilhe em todas as redes sociais.